E desde domingo que tem caído uma chuva, meus amigos, eu falo que é um verdadeiro dilúvio, que não para de chover, mas até que enfim, ontem deu uma trégua pra mim conseguir jardinar e gravar vídeo aqui pra vocês. E eu escolhi essas duas pobres coitadas aí da Echeveria Querência, que estão sem nutrientes, parecendo um graveto seco, meus amigos. Quase não tem mais broto. Eu não sou Deus nem Jesus pra fazer um milagre, mas esse fertilizante que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês vai fazer toda a diferença e ressuscitar essas duas pobres suculentas. A primeira coitada do vídeo eu troquei de vaso, tá? Coloquei substrato novo e depois eu vou fazer a fertilização aqui no vídeo pra vocês verem. Essa outra aqui do vaso cor-de-rosa, eu só vou fazer a fertilização nela pra repor os nutrientes. E é isso que acontece com as nossas queridas suculentas. Vai passando tempo, a planta vai absorvendo todos os nutrientes que tem no substrato. Então é por isso que é importante a gente tá repondo os nutrientes uma vez no mês. E eu erro, meus amigos. O meu cultivo não é perfeito. E eu errei feio aí. É por isso que essas coitadas ficaram desse nível aí. Mas como tudo nessa vida tem solução, elas vão voltar a brilhar novamente. Aguardem os próximos capítulos dessa novela que nunca tem fim, chamado Manutenção das Suculentas.